Olá, nesse segundo bloco nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre avaliação de desempenho e vamos ver agora os métodos de avaliação de desempenho. Nós vamos ter os métodos tradicionais e vamos ter os métodos modernos. Vamos iniciar então com os métodos tradicionais. Vamos lá? Aqui nós temos o primeiro método que é o método das escalas gráficas. O que esse método ele vai fazer? Ele vai avaliar o desempenho por meio de fatores de avaliação que vão ser previamente definidos e graduados. É um método simples e é um dos métodos mais utilizados pelas organizações, porque é um método mais fácil, né? Essa simplicidade faz com que ele seja mais utilizado. E também é uma vantagem aí desse método das escalas gráficas é a comparação dos resultados de vários funcionários. Então, esse método das escalas gráficas vai avaliar o desempenho de cada um dos funcionários e depois é possível fazer uma comparação entre esses, os resultados de cada funcionário ali em relação ao desempenho. A gente vê aqui que tem os valores, os fatores de avaliação que são previamente definidos. A gente tem nesse exemplo aqui desse quadro fatores como produção, que é a quantidade de trabalho realizada, a qualidade, que é o esmero no trabalho, né? O quanto aquele indivíduo se dedicou para fazer aquele trabalho e o conhecimento do trabalho, que é a perícia, a parte técnica, né? É o conhecimento daquela pessoa em relação àquela atividade que ela está fazendo. E aí, temos a graduação aqui, né? Como definido como ótimo, bom, regular, sofrível e fraco. E aí vai, em relação a isso, marcando, né? Então, digamos que um funcionário aqui, um exemplo rápido, em relação à produção. Ele é ótimo, ou seja, ele sempre ultrapassa os padrões, aí se realmente ele for ótimo nessa parte aqui da produção, marca-se ótimo. O bom seria que às vezes ele ultrapassa os padrões, regular é porque ele satisfaz, satisfaz, sofrível às vezes abaixo e fraco é porque ele está sempre abaixo aí dos padrões de produtividade. Então, isso é que a gente chama de graduação, né? A graduação, ela é previamente definida, então o avaliador, ele vem aqui em relação aos fatores e define, né? Qual é a graduação entre ótimo até fraco, aonde que aquele indivíduo que está sendo avaliado, ele se encaixa. Existe uma desvantagem desse método de escala gráfica, porque é um método que vai avaliar apenas o passado. Então, o desempenho passado daquele indivíduo. E outra coisa também que é tida como uma desvantagem, é que não há participação ativa do funcionário. Então, esse formulário aqui é entregue lá para o gestor daquela pessoa e de acordo com o que ele entende ou que ele vê como desempenho daquela pessoa, ele vai e dá aqui as notas, né? Diz se é ótimo, bom, regular, sofrível ou baixo. O funcionário, ele não participa em nenhum momento desse processo de avaliação de desempenho nesse método das escalas gráficas. Um outro método também tradicional, conhecido, é o método da escolha forçada, que vai avaliar o desempenho por meio de blocos de frases descritivas que focalizam aí certos aspectos do comportamento do indivíduo. Esse método de escolha forçada, ele surge para eliminar a subjetividade. Então, a gente pode dizer que diminui aí a subjetividade porque eliminar é difícil, né? Mas, além dessa vantagem, né? De tentar eliminar a subjetividade, existe também algumas desvantagens. Primeiro que não tem feedback, não há feedback. E também é outro método que não há participação do funcionário, do avaliado. Então, nós temos aqui um exemplo de um formulário de avaliação de desempenho pelo método da escolha forçada. Temos aqui os blocos de frases descritivas e aí vem aqui o avaliador e marca se em relação a... Se apresenta produção elevada, sim ou não, né? Positivo ou negativo. E aí vai marcando de acordo com o que o avaliador entende que aquele funcionário executa, né? Faz ali na organização e o que reflete o desempenho dele, tá? Então, esse é o método da escolha forçada. Um outro método também muito utilizado, mas é um método mais demorado, é a pesquisa de campo. E é um método mais demorado por quê? Porque vai envolver entrevistas. Então, realmente é feita uma pesquisa de campo. O avaliador vai a campo, né? Ele vai até as pessoas ali da organização e começa a realizar entrevistas. E esse método, ele segue aí algumas etapas. Quais etapas são essas? Primeiro, a avaliação inicial, que são perguntas preliminares para o levantamento de aspectos superficiais ali sobre o avaliado e o trabalho que ele realiza. Então, a avaliação inicial, vamos botar aqui umas interrogações para dizer que são perguntas preliminares. Depois da avaliação inicial, a gente vai ter a análise suplementar, que são aí perguntas mais aprofundadas em relação àquelas que foram feitas ali na avaliação inicial. Então, são perguntas aprofundadas em relação às tarefas realizadas, às providências que foram tomadas até aquele momento, em relação àquele desempenho. Vem a etapa do planejamento, que aí vai ser um planejamento visando a melhoria do desempenho do, daquele avaliado. Então, é um planejamento para melhoria do que deve ser feito para melhorar o desempenho daquele indivíduo. E por último, nós vamos ter a fase de acompanhamento. Então, os novos resultados que são alcançados aí a partir do que foi definido ali no planejamento, esses novos resultados, eles são monitorados para verificar se houve a melhoria no desempenho do indivíduo. Tá bom? Então, aqui são as etapas que são realizadas aí nesse método da pesquisa de campo. Um método tradicional, mais completo, mas em compensação, é um método aí bem mais demorado na hora de realizar e de conseguir as informações necessárias. Um outro método tradicional aqui, que é bastante conhecido, é o método dos incidentes críticos. E o que seria? Um método que se baseia nas características extremas. Por isso, incidentes críticos, né? Que representam desempenhos altamente positivos ou altamente negativos. Não existe aqui, pessoal, desempenho mais ou menos. Por isso que ele fala que são características extremas. Ou é muito positivo, e aqui até no quadro tem, né? Excepcionalmente positivo ou excepcionalmente negativo. E aí, essa metodologia aqui dos incidentes críticos vai trazer essas questões aqui que o avaliador vai precisar verificar e aí ele vai marcando aí para o funcionário que ele está ali avaliando. Então, aqui nós vamos ter essa metodologia. E por trabalhar com esses extremos, né? Essas características extremas aqui, costuma ser um método que, apesar de ser muito utilizado, ele tende a ser parcial. Exatamente por conta desses aspectos extremos, essas características aí que são analisadas dessa forma. Então, é uma metodologia que tende a ser aí parcial. Seguindo, nós temos um outro método que é o método das listas de verificação. Também um método tradicional baseado em uma relação de fatores de avaliação. Uma espécie aí de checklist a respeito de cada um dos funcionários. Então, a gente vai ter aqui habilidade de decidir qual é a nota, né, que vão dar para aquele indivíduo específico. Ah, ele tem, sei lá, nota 3 para a habilidade de decidir. Ele aceita mudanças? 1. Ou seja, ele é resistente à mudança. Ele aceita direção? 4. E assim por diante. Então, a gente vai tendo aqui esses fatores de avaliação. E como um checklist, o avaliador vai marcando aqui quais as notas que ele dá em relação àquele fator que está sendo analisado naquele momento. Então, essas listas de verificação, elas são um método simplificado e é considerado uma simplificação do método das escalas gráficas que nós já vimos. Enquanto lá nas escalas gráficas a gente tinha, né, aquela graduação definidos ali, né, entre bom, ótimo, sofrível, baixo. Acho aqui é mais simples e é por notas, né, são por valores aqui que o avaliador vai marcando enquanto vai avaliando aquele funcionário. E como um método tradicional final que a gente tem aqui é a comparação aos pares, também considerado um método simples que vai fazer o quê? Vai comparar dois a dois empregados de cada vez, anotando aquele que é considerado melhor quanto ao seu desempenho. Então, nesse quadro aqui nós temos um exemplo, vai ser feita uma comparação dos colaboradores em relação à produtividade. Então, como nós falamos, se compara sempre de dois a dois empregados. Então, o empregado A e o empregado B. Em relação à produtividade, quem que é melhor, digamos aqui sim, né, é o funcionário A. Entre o A e o C, quem é mais produtivo? O A. Entre o B e o C, quem é o mais produtivo? O B. Aí soma-se aqui as notas, então o A recebeu aqui dois pontos, o B recebeu um e o funcionário C recebeu zero. Então, chega-se aqui a conclusão de que, em relação à produtividade, o funcionário A recebeu a pontuação maior, então ele é o funcionário mais produtivo. Então, a gente vê aqui que é uma metodologia bem simplória, né, ela não especifica os aspectos do desempenho e ela se mostra aí pouco eficiente. E pouco eficiente, porque ela não define os pontos de melhoria, né, porque ok, o funcionário C, aqui ele recebeu uma pontuação zero em relação à produtividade, mas por que ele não é um sujeito produtivo? O que que ele pode melhorar? Quais são os pontos de melhoria? A gente não consegue identificar com essa metodologia de comparação aos pares, tá bom? Então, aqui a gente termina os métodos tradicionais e nós vamos ver agora os métodos mais modernos e que a gente considera aí os mais importantes e os que mais caem em prova. Nós vamos ter o método da avaliação 360 ou método circular. E por que 360 ou circular? A gente consegue identificar isso pela figura que nós trouxemos. É uma avaliação realizada por todos aqueles que mantêm alguma forma de interação com o avaliado. Então, o avaliado, ele está aqui no centro, ele realiza a sua própria autoavaliação, mas ele é avaliado por outras pessoas, né, quem são? São aqueles que têm algum tipo de interação com ele. Então, o gerente, o executivo, um colega do mesmo nível que a gente costuma chamar de pares, o subordinado, né, porque esse avaliado, ele tem um chefe, mas ele pode ser o chefe de alguém. Então, aqui subordinado, um colega, né, do mesmo nível que são os pares, outros gerentes também que de alguma forma interagem com esse avaliado. Então, a gente vê aqui que o avaliado, ele recebe aí a avaliação de todos os lados. Por isso que a avaliação 360, ela é uma avaliação que tem uma visão estratégica. Como vantagem dessa avaliação 360, é a chamada redução do efeito halo. E o que que é esse efeito halo? É aquela interferência ocasionada devida, ou uma simpatia, ou uma antipatia que o avaliador possui por aquela pessoa que está sendo avaliada. Então, se aquela pessoa que vai avaliar, ela tem algum tipo de... se ela gosta ou se ela não gosta daquela pessoa, isso vai trazer uma avaliação mais tendenciosa. E quando outras pessoas fazem a avaliação daquele mesmo indivíduo, esse efeito halo, ele é reduzido, porque existem outras opiniões aqui. Não vai prevalecer a opinião daquele indivíduo somente que está realizando ali a avaliação. A desvantagem é porque os envolvidos, todos eles, inclusive o avaliado, eles têm que ter um grau de maturidade elevada. E por que que esse grau de maturidade precisa ser elevado? Porque aquele que está sendo avaliado, ele de uma certa forma vai ser bombardeado ali pela opinião e pela avaliação de várias pessoas. Então, quem está sendo avaliado precisa ter a mente aberta, precisa estar aberto a ouvir críticas, a ouvir elogios também. Então, ele não pode levar a avaliação para o lado pessoal. Então, a avaliação 360, ela é tida como uma metodologia estratégica na avaliação de desempenho, mas que precisa ter esse pequeno cuidado do avaliado, ele não se sentir atacado por todas aquelas pessoas que interagem com ele ali na empresa de alguma forma e que estão participando da avaliação. Tá bom? Então, voltando aqui, essa é a metodologia mais moderna que tem, uma das mais modernas, que é a avaliação 360 ou circular. E nós vamos ver uma outra metodologia moderna aqui, que é a avaliação participativa por objetivos, conhecida aí como APPO. E essa avaliação vai considerar o estabelecimento consensual de objetivos entre gerentes e subordinados com o compromisso do subordinado para o alcance desses objetivos. é uma metodologia, uma avaliação que é também ligada à visão estratégica da empresa e é uma visão proativa, porque tem essa interação, essa participação de gerentes e subordinados. Eles, em conjunto, definem ali os objetivos e o subordinado, ele se compromete em alcançar esses objetivos. Então, aqui a gente tem, nessa figura, como que é esse processo. Gerente e subordinado, eles vão se reunir, eles vão formular de forma conjunta esses objetivos e aí são chamados de objetivos consensuais, porque é feito em conjunto e definidos em consenso, entre gerente e subordinado. Vai existir a ação individual do gerente para a realização desses objetivos, que é fazer o que? Proporcionar apoio, direção, orientação e recursos para que esse subordinado, por meio de sua ação individual, possa desempenhar as tarefas. Essas duas ações vão ser alvo de uma avaliação conjunta do alcance dos objetivos e a reciclagem do processo de administração por objetivos. E aí, o que acontece ao final desse processo? Vai ter a chamada retroação, que é o feedback, que é o clássico, né, gente? Todo processo, ele tem o início, ele tem um processamento, né, ele vai acontecendo e ele tem o fim. Mas, é preciso haver uma retroação, um feedback, para então se entender o que funcionou dentro desse processo e o que não funcionou. E, principalmente, o que não funcionou, tomar medidas, então, corretivas para poder o processo funcionar da forma esperada. Tá bom? Então, essas duas metodologias são as mais modernas que a gente viu que têm sido cobradas mais em prova. A avaliação 360 e a APPO, que é a avaliação participativa por objetivos. Por último, antes da gente entrar nos exercícios, nós vamos ver aqui os principais erros e distorções da avaliação de desempenho. Quais são, né, as principais dificuldades aí para implementar e fazer a manutenção de um processo de avaliação de desempenho, né? Então, a gente vai ver que os principais erros e distorções são o efeito halo, que a gente já falou, que é essa tendência em nivelar o julgamento de uma pessoa, seja por cima ou por baixo, né? E isso vai depender aí se existe simpatia ou antipatia por aquele indivíduo. Algumas bancas e alguns autores também tratam desse efeito halo como sendo algo positivo, né? Então, um julgamento positivo da pessoa ou o efeito horn, que é a avaliação negativa, né? São pontos negativos, é um efeito negativo aqui em relação àquela pessoa. Então, pode aparecer, tá, em prova, a questão do efeito halo ou do efeito horn, né? O halo, né? Halo que chama, né? Mas a gente costuma falar que é o efeito halo. Costuma aparecer mais como efeito halo, tá? Mas se aparecer o horn, vocês já sabem do que se trata. A gente vai ter outro erro aqui, que é o excesso de rigor. Ouçam, aquele gestor, ele vai e atribui notas muito baixas naqueles itens por maximizar o erro do avaliado, né? Então, é aquele excesso de rigor, aquela pessoa muito rigorosa que vê ali um erro do avaliado e já automaticamente coloca uma nota muito baixa, sendo que talvez pudesse ser uma nota mediana, tá? Então, é um erro, uma distorção, o gestor, ele agir com excesso de rigor na hora da avaliação do desempenho. Tem os chamados obstáculos políticos, que é a distorção das informações para manter a imagem do próprio gestor, do próprio avaliador ou do setor ali onde ele é o gerente. Então, ele não quer que o setor dele seja considerado um setor onde existem funcionários que não trabalham direito ou que têm um desempenho mediano ou muito ruim. E isso acaba refletindo na própria imagem dele como gestor. Então, ele distorce as informações, né? Ele faz ali a avaliação de desempenho de acordo com a forma que melhor convém para ele. Tá? Outra distorção aqui é a tendência central, que é aquele momento do gestor que ele não assume valores extremos por medo aí de prejudicar aqueles funcionários que são mais fracos e também para não assumir responsabilidade por aqueles funcionários que têm aí um desempenho muito bom. falta de técnica, que é a ação pelo bom senso por desconhecer as técnicas de avaliação e a rotina de trabalho do avaliado, né? Então, é aquele gestor que não sabe o que o seu avaliado faz, ele não conhece as técnicas de avaliação e aí ele acaba preenchendo a avaliação de desempenho ali daquele funcionário ou daquela equipe de qualquer jeito. Tem a desvalorização da avaliação, que é aquele gestor que não considera a avaliação algo importante e essa atitude acaba comprometendo a veracidade das notas e o resultado da avaliação. E por último, a questão da falsidade. Então, o avaliador, ele vai distorcer ou vai ocultar de propósito os dados aí sobre o julgamento do avaliado, seja para favorecer aquele avaliado ou então para prejudicá-lo. Então, aqui a gente trouxe esses principais erros e distorções que podem acontecer no momento da avaliação de desempenho. Afinal, nem tudo aqui vai ser flores, né? Nenhuma metodologia, ela é 100% eficiente e eficaz. Vai acontecer aqui alguns erros, algumas distorções que podem ser aí minimizadas se forem identificadas no momento correto. Tá bom? Então, agora a gente vai passar a fazer aqui algumas questões para entender como que o assunto da avaliação de desempenho vem sendo cobrado em provas. Então, a gente tem uma questão do SEBRASP de 2023 que diz o seguinte, no que se refere aos subprocessos de gestão de pessoas nas organizações contemporâneas, julgue o item. E ele diz que no processo de avaliação de desempenho de um indivíduo em uma organização, o gestor deve evitar que um atributo muito forte contamine a visão dos demais atributos a serem avaliados, prevenindo assim um vício de avaliação chamado de tendência central. Bom, não se trata, pessoal, de tendência central. Esse vício de avaliação, nesse caso específico aqui, é o chamado efeito halo, que ocorre quando a avaliação é feita apenas considerando um fator. E aí, o gestor vai com base nesse fator, ele vai e faz o restante do julgamento da avaliação. Ele não leva em consideração outros fatores, ele pega aquele fator e esse fator acaba contaminando o restante do julgamento da avaliação do desempenho. Então, aqui, esse item, essa questão, ela está errada. Vamos passar aqui para um outro exercício aqui, outra questão de prova, que é também de 2023, que vai dizer o seguinte, que há um método tradicional de avaliação de desempenho que tem a seu favor o fato de enfatizar os aspectos excepcionais do desempenho, buscando reforçar comportamentos positivos e eliminar os comportamentos negativos, além de ser fácil de montar e de utilizar. No entanto, não é um método que se preocupa com aspectos normais de desempenho. Esse método, então, é denominado de quê? E aí, a gente vai ver as alternativas. A letra A diz que esse método aqui que foi descrito no enunciado se chama escolha forçada. E aqui está errado, porque a escolha forçada, ela vai avaliar o desempenho por meio de afirmações ou frases pré-definidas. E é uma avaliação mais geral. Então, a letra A não responde aqui a nossa questão. Letra B, pesquisa de campo. Bom, a pesquisa de campo, a gente viu que ela é feita o quê? Por meio de entrevistas. É um processo mais demorado. Não é fácil de montar e de utilizar, como descreve aí o enunciado. E, geralmente, a pesquisa de campo, ela é feita por um especialista de RH interno ou, então, por um consultor externo, caso a empresa opte por esse tipo de consultoria ou caso ela não tenha uma área de RH, um especialista de RH que faça essa pesquisa de campo. Então, a letra B está errada também. Letra C, incidentes críticos. E aqui é a resposta da nossa questão. Porque a metodologia dos incidentes críticos vai focar o quê? Nos aspectos excepcionais do desempenho. Lembram? Das características, vai levar em consideração as características extremas. Então, é exatamente a letra C. Na letra D, traz aqui para a gente a lista de verificação, que não é, né? A gente já sabe aqui que não é a resposta da nossa questão. E até porque a lista de verificação, ela é feita por uma série de declarações ou questões sobre o comportamento do avaliado. Então, letra D, não. O que responde aqui é a letra C. E vamos ver aqui a nossa última questão, que é uma questão de certo e errado, de 2023, aqui do Sebrasp, que diz o seguinte, A avaliação ou monitoramento do desempenho deve considerar apenas os aspectos comportamentais do indivíduo, devendo-se evitar uma avaliação sobre os resultados das equipes ou da organização como um todo. E aqui, super errada essa questão, né, pessoal? Por quê? Primeiro, porque a avaliação e monitoramento do desempenho engloba a organização como um todo. Não vai ser só apenas aspectos comportamentais do indivíduo. Vai englobar também os aspectos relacionados aos grupos e às equipes. nós vimos isso lá no primeiro bloco, na definição de avaliação de desempenho lá do Chavenato, que ele diz o quê? Que a avaliação, ela é uma apreciação sistemática. E é uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa ou de uma equipe. Tá? Então, aqui, essa questão, ela está errada. E aqui nós terminamos, né, a nossa aula sobre desempenho, o desempenho sob a ótica da gestão de pessoas. Nós, então, sugerimos que vocês façam as questões e nós nos encontramos na próxima aula.